Olá pessoal, meu nome é Juliana e hoje eu vim aqui para falar do produto PRL Premium. Será que esse produto é tudo isso mesmo que falam? Esse vídeo é para te ajudar a tomar a decisão de comprar ou não. Você vai ver se esse produto é ou não é para você. E antes que eu esqueça, o link do site oficial está aqui na descrição. Gente, o PRL Premium é um pacote com vários tipos de PRL, de vários nichos. E não é só isso, tá? As PRLs já contém páginas de vendas, vídeos de vendas, páginas de políticas e termos de privacidade, páginas de obrigado, criativos e também o certificado para você poder comercializar esse PRL. Os e-books já vêm prontos, ou seja, diagramados. Em relação às páginas de venda, elas são lindas, de altíssimo padrão. Além disso, eles também têm um suporte, que te ajudam a instalar as páginas e também te ajudam a cadastrar o produto na plataforma de sua escolha. Se você vai cadastrar na Hotmart, na Monetize, enfim, tá? Também tem curso em vídeo-aulas te ensinando a fazer isso, a configurar tudo isso que eu falei, passo a passo, tá? Configurar esse produto na plataforma, essa página de venda, colocar o link no botão, tudo isso tem vídeo-aulas, tá? Gente, mas e as PRLs? São de qualidade? Essa era a minha dúvida. E sim, muita qualidade. Eu tenho tido um bom lucro, até porque foi o que eu me dediquei mais, mas quero abrir mais o meu leque. Eu me dediquei mais ao nicho de estética. Eu comprei várias e me dediquei mais ao nicho de estética. Pra mim, as que estão rolando melhor são as que têm vídeo-aula e que são de unhas, tá? Mas, vão testando vocês por aí, tá? Eu quero agora também partir pro ramo de culinária. Bom, mas tem PRL de saúde, tratamento de estrias, de marketing, tratamento de pele, de marketing digital, canva, de emagrecimento, de culinária. Tem como brigadeiros gourmet, bolos. Tem PRL de pet. Gente, as vantagens que eu vejo no PRL Premium, tá? Grande economia de dinheiro. Se não fosse esses pacotes que eles oferecem com tudo pronto, com certeza nós estaríamos gastando dois, três mil reais pra colocar um PRL na internet. Economia de tempo, sem dúvida, tá? Você compra e já coloca o PRL na prática pra rodar, pra gerar dinheiro. E você é dono do seu próprio produto, tá? No PRL Premium, tá? Tem e-book e também tem PRL de vídeo-aulas, como eu já falei, que é o que eu mais prefiro, tá? Dá pra vender mais caro e aumentar o valor agregado, tá? São cursos, tá? Eles têm maior valor comercial. Também diminui a chance de reembolso. Uma dica de ouro que eu vou te dar agora, que vai aumentar muito a sua margem de lucro, tá? Se você estiver vendendo produtos de culinária, por exemplo, bolos caseiros, você pode também oferecer pro seu cliente, como o Pcell, um e-book, um PRL, tá? De iogurtes caseiros, por exemplo, tá? E assim por diante. De unhas, pode oferecer outro de unhas e assim vai, tá? O PRL Premium, ele tem três tipos de pacote. E eu quero que você preste muita atenção agora. Primeiro pacote são cinco PRLs em e-book e três PRLs em vídeo-aula. O segundo pacote são dez PRLs em e-book e cinco PRLs em vídeo-aula. E o terceiro são dez PRL curso em vídeo-aulas. Todos os três pacotes são de acesso vitalício. Mas te digo por experiência própria que os pacotes que mais valem a pena são dois e o três, tá? Gente, olha só. Como esse é um produto online, tem muitas pessoas vendendo esses cursos piratas por aí. Pra você não estar correndo risco e não estar perdendo seu rico dinheirinho, que hoje não tá fácil, né? Eu vou estar deixando aqui abaixo o link oficial do PRL Premium. Espero ter ajudado. Um abraço e boa sorte pra todos. Tchau. Tchau.